Virou moda elogiar Vitor Roque e era inevitável que esse momento chegasse porque a gente sabia que os gols pelo Atlético iam começar a repercutir no Brasil inteiro, iam começar a repercutir no mundo inteiro e o garoto não ia virar só um menino do Caju, o garoto ia virar um menino do mundo. Em breve Vitor Roque vai estar no futebol europeu, a gente tem consciência disso, dá pra dizer que a gente carimbou a carreira de um garoto que tem tudo pra ser histórico, com a camisa do Atlético, com o escudo do Atlético, acho que esses primeiros gols do Vitor Roque nunca vão ser esquecidos se ele realmente fosse atacante que promete e que mostra que tem toda a condição de ser, mas nesse cenário de muitos elogios, nesse cenário de muita gente exaltando o Vitor Roque, eu acho que pouca gente explica porque ele é bom. A gente tenta falar, a gente tenta mostrar o ataque em profundidade, a gente tenta mostrar a sustentação contra a defesa adversária, mas algo além disso explica o fato do Vitor Roque ser tão novo e tão bom, ter um nível que vários atacantes experientes, eles não chegam, porque... calma, eu vou explicar. Vou pedir pra deixar o like, vou pedir pra se inscrever no canal, vou pedir com todo o carinho do mundo pra você comentar nesse vídeo, qualquer comentário já ajuda muito. E fica até o final, porque é um vídeo muito legal, tá? Seguinte, rapaziada, lembrando que domingo tem Atlético-Palmeiras, Vitor Roque provavelmente estará em campo, jogo legal pra você apostar na KTO em mais um gol do Vitor Roque, com o Wesley Carvalho, já são 4 gols em 3 jogos. Só quero deixar isso claro pra vocês aqui, e lembrar que você apontando o QR Code ali pro seu celular pro QR Code, você entra no site da KTO. Vamos lá! Eu fui fundo, eu busquei argumentos pra tentar explicar pra vocês por que o Vitor Roque ele é tão bom. E eu não vou falar que ele finaliza bem, eu não vou falar que ele ataca profundidade bem, eu não vou falar que ele é muito forte, eu não vou falar que ele leva vantagem em relação à zaga adversária. Eu vou trazer dois aspectos da física pra tentar justificar aqui meu argumento, o porquê o Vitor Roque ele é tão bom. E o primeiro é tempo, e o segundo é espaço. Então, esses dois aspectos, eles podem ser transvertidos em palavras, em perguntas. Quando e aonde? E eu acho que o Vitor Roque, ele domina muito bem essas duas perguntas. Quando e aonde? Ele domina muito bem esses aspectos, tempo e espaço. Último gol do Vitor Roque, foi um gol onde ele antecipa a zaga adversária, e depois de um cruzamento do Kelvin, finaliza num espaço muito curto pra fazer o terceiro gol nosso contra o Alianza. Como é que tempo e espaço entra nesse cenário, entra nessa jogada? Ele conseguiu ganhar tempo do marcador, se antecipando do marcador, não deixando o goleiro ter o tempo pra sair e abafar o chute dele. E além disso, ele tinha que controlar um espaço muito curto. Então, assim, o espaço, eu acho que entre tempo e espaço é a parte mais fácil, tá? É a parte mais fácil. Porque, sabe onde você tem que estar? O treinador pode te orientar, o treinador pode te indicar, um analista pode te indicar, não, você tem que estar aqui. Mas quando fazer a coisa certa, que eu acho que é o ponto. E eu acho que é aí que o Vitor Roque, ele se destaca ainda mais. Ele se posiciona muito bem, ele sabe estar no lugar certo e na hora certa. Mas o tempo pra fazer as coisas, o quando do Vitor Roque, é maravilhoso. E a gente vai ver esse quando, basicamente, em todos os jogos dele. Quando ele precisava antecipar a zaga do Corinthians pra surpreender o Cassius. Quando ele precisava surpreender a zaga do América Mineiro pra ganhar uma disputa de cabeça e também não dá tempo do goleiro sair. Quando ele precisava fazer ali o gato fingir que vai e que não vai pra enganar a zaga do São Paulo e tá no lugar certo e na hora certa. Aí entra o espaço novamente. E eu acho que é isso que faz o Vitor Roque ser tão bom. Ele tem o controle do espaço, ele tem o controle do tempo. E você tem vários atacantes aí que não tem esse controle. Grandes atacantes do futebol mundial. Me vem muito na cabeça o Darwin Nunes, do Liverpool. Ele é um cara que ele controla muito bem o espaço. Costuma chegar na frente dos marcadores. Costuma estar sempre muito bem posicionado. Mas o quando do Darwin Nunes é muito ruim. Ele costuma sempre pecar no quando. Existem outros jogadores que acertam muito no quando. Isso faz eles serem melhores do que eles realmente são. Os jogadores do Manchester City, por exemplo, eles têm esse quando muito afinado. Eles sabem quando fazer coisas boas. O Vitor Roque, ele precisa de um entendimento de jogo muito acima de quem tá marcando ele pra conseguir saber o espaço certo, o lugar certo e o tempo certo. Então o Vitor Roque, ele não é só um bom atacante, porque ele é rápido, porque ele chuta bem. Ele é um bom atacante porque ele é muito inteligente na hora de saber fazer ele chegar até a bola. Porque é algo interessante. A bola chega ao Vitor Roque em muitos momentos. Mas o Vitor Roque é muito bom também na hora de fazer ele chegar até a bola. E eu acho que isso é mais uma vez um controle de tempo e espaço. De ter o disparo, de ter a noção de posicionamento, de ter a noção de travar uma jogada. Então assim, na hora de atacar a profundidade, na hora de antecipar um zagueiro pra finalizar como foi o terceiro gol contra o Alianza, na hora de até esperar pra receber uma bola e encarar o zagueiro como foi um lance contra o Corinthians com o Gil, onde ele é lançado em profundidade para esperar o Gil se posicionar, porque aí ele tem todo um campo atrás do Gil. No futebol brasileiro, eu acho que a gente tem outros bons atacantes que controlam tempo e espaço. A gente tem outros bons atacantes que não controlam. Por que o Pedro Raul vem perdendo tantos gols e por que ele fez tantos gols no Campeonato Brasileiro passado? Principalmente porque ele entendia melhor o ritmo do time do Goiás. Por isso que é muito importante você ter um ritmo bem definido. Na maioria das vezes, esse ritmo é um ritmo intenso, é um ritmo de pegada, isso pra fornecer chances ao seu atacante. Mas às vezes um ritmo mais lento é o suficiente pro atacante. Ou é o que pode fornecer esse atacante as chances que ele precisa, como eu acho que era o caso do Pedro Raul. O Vitor Roque gosta de um ritmo intenso do lado dele. O Vitor Roque gosta de muita coisa acontecendo do lado dele, porque eu acho que de alguma forma ele acaba se beneficiando com isso. Porque de alguma forma ele sabe aproveitar muito bem as oportunidades, seja da bola chegar até ele, dele chegar até a bola, ou dele provocar um erro do adversário. O Vitor Roque tem esse lado competitivo que eu também acho que é um diferencial pra ele. Sempre tá disputando, sempre tá provocando o adversário ao erro, sempre tá tentando ser diferente. O Vitor Roque é da série daqueles jogadores inquietos. E pra jogar futebol, você pode ser muito quieto, podemos dizer assim. Não era o que eu queria dizer, mas talvez sorrateiro, aproveitador, saber esperar a bola chegar até você, você quietinho, e quando a bola chegar, você saber finalizar a jogada com tranquilidade. Você tinha um grande exemplo disso, que passou dos mil gols que era o Romário, né? O Romário tava quietinho na área e, de repente, pagou. Mas ali era outro momento do futebol. Não sei se o Romário conseguiria sustentar esse cenário como ele sustentou há 20, 30 anos atrás. Mas o esporte mudou muito, tá? Não tô falando mal do Romário, tô falando de mudanças do esporte. Mas o Vitor Roque, ele precisa de muita coisa acontecendo perto dele, porque ele vai se beneficiar com isso. Sempre bem posicionado, sabendo quando ele deve fazer as coisas. Por isso que eu acho que o Vitor Roque, ele tá crescendo muito nesse time do Wesley, né? Porque muita coisa acontece nesse time do Wesley. É um time que pressiona, é um time que cria bastante. É um time que tá sempre no campo de ataque. Aí o Vitor Roque, ele também se sente confortável pra baixar, pra construir. Como, por exemplo, foi no gol do Vitor Bueno contra o Alianza. Então, assim, o Vitor Roque, ele também se movimenta pra muita coisa tá acontecendo no campo de ataque o tempo inteiro. A gente tem um atacante que faz muito bem isso hoje no futebol brasileiro, que é o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares não é só o 9 da finalização. Ele também baixa, ele também pressiona, ele também diminui o espaço, sabe? O Firmino era um atacante assim, o Anri era um atacante assim. De ajudar a bola chegar no campo de ataque e coisas acontecerem quando essa bola chegar. Por isso que o falso 9 faz tanto sentido pra tantos times, né? Porque é mais um jogador vindo pra construção, pra gerar jogadas, pra gerar jogo. E na hora da finalização, essa bola vai acabar caindo no pé de um ponto, ou até mesmo no pé desse falso 9. Por isso que eu acho que o Terence em algum momento pode ser um bom falso 9. Eu tava pensando isso, em algum momento pode virar um vídeo, mas eu tava pensando isso. Como o Terence, ele pode surpreender fazendo uma função que ninguém se dá ali muita conta que ele pode ser útil. Mas voltando a falar do Vitor Roque, assim, destaque finais sobre essa questão do Vitor Roque, eu acho que ele vai ter que se readaptar nessa questão de tempo e espaço no futebol europeu, tá? O tempo e o espaço no futebol europeu, no futebol espanhol, o que seja, ele é diferente do tempo, espaço e do futebol brasileiro. Eu acho que quando você tem enfrentamento de níveis diferentes, você também tem tempo e espaço diferente. Por exemplo, o tempo e espaço contra o Palmeiras é outro. Você precisa ser mais ágil, você precisa ser mais intenso, você precisa ser mais certeiro na hora de se posicionar contra o Palmeiras do que contra o Curitiba. Vitor Roque, ele chega no futebol europeu com muita coisa legal que o futebol europeu pede e que nem sempre o jogador brasileiro oferece. Eu acho que, assim, trabalhar com o Xavi vai ser muito bom, trabalhar com personagens inteligentes ali do Barcelona que vão poder ajudar ele, como é o caso do Lewandowski, vai ser muito bom. Vitor Roque e Lewandowski junto, acho que tem tudo pra ser uma troca muito grande, né? Acho que o Lewa ainda é titular, acho que quando o Roque chegar, o Lewa ainda vai ser esse cara titular, mas é um cara que controla muito bem tempo e espaço, principalmente dentro da área, né? Porque, assim, o Roque, ele é um cara que ele, em muitos momentos, ele atrai marcação pra trás pra ter profundidade pra atacar e finalizar. O Lewa não é esse cara, o Lewa é o cara de dentro da área. Então, assim, acho que o Lewa, dentro da área, vai fazer o Roque ser ainda melhor, vai fazer o Roque dominar ainda mais tempo e espaço. Então, de certa forma, eu tô ansioso pra ver esse cara na Europa, velho, porque eu acho que ele vai virar um fenômeno de jogador. Eu quero que ele fique mais um, dois anos com a camisa do Atlético, óbvio. Ajuda muito a gente, acho que bota a gente em brigas que não necessariamente a gente estaria sem ele, mas vai ser curioso ver esse cara chegando no futebol europeu, impactando o futebol europeu. Vai ser um cara que, assim, é o futuro da seleção brasileira se tudo ocorrer como as coisas vêm acontecendo, sabe? Muito craque, muito bom, muito inteligente, muito maduro, de um potencial muito grande. Falar de Vitor Roque tá cada vez mais difícil, porque trazer novos elementos é complicado. Mas dá pra dizer que o Vitor Roque, hoje, no futebol brasileiro, talvez seja um atacante que melhor domine tempo e espaço.